A CIDADE NO BRASIL 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 combatei aqueles que vos combatem, quem combate? é a mulher? é a criança? é o homem? não, é o soldado quer dizer, tirar e expulsar eles de onde eles vos expulsaram, significa o inimigo entrou na sua casa e expulsou você da sua casa vai lá na terra dele, expulsa ele da terra dele da onde ele te expulsou? da sua casa? então vai lá, volta para a sua casa não é lá na terra dele fazendo problema, não tem as regras de jihad, tem tudo na sua tribata tem as histórias do profeta Ibrahim a história do profeta Ibrahim a história de Adam a história do profeta Moussa que passou com o Moisés tem a história do profeta Davi tem a história do profeta Ibrahim 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 tem outra regra a lei do italiano homem por olho, mulher por mulher, escrava por escravo porque antes se o homem matava o escravo se o homem matava a mulher, não precisa julgá-lo 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 e para amamentar a criança tá no corão lá no lado da hora de dar uma olhada olhada tudo na surah do bacalhau tem tudo né mas na surah do bacalhau tem um versículo o mais importante é o versículo do trono surata 2 255 todo mundo tem que decorar 255 mas de tanto falar da surah tabata faltando dois minutos eu não quero falar sobre o versículo do trono porque o versículo do trono precisa de uma uma palestra sozinha eu quero falar do versículo que vem depois o versículo do trono não há imposição não existe força na religião não há imposição na religião porque já se destacou a verdade do erro eu trouxe o tafsir do ibn Kathir al-hafaz al-imad al-din al-dimashqi ibn Kathir de Damasco que faleceu no ano 674 ele comenta o versículo la ikraha fi din depois de tudo isto olha o que ele fala o que ele fala da qual é a scary cultivate Natal af floods no caniam produzison na religião tactile O que é que ele faz? Porque a religião é tão clara, os seus argumentos são tão óbvios, que não é necessário forçar ninguém a aceitar o islam. Aquele que Allah dilatou seu peito para o islam, encaminhou para o islam, iluminou a sua visão, onde ele enxerga, entra no islam com certeza, clareza e convicção. E quem lhe disse que Deus lhe disse e se derrubou o islam, ele não lhe disse que ele não lhe disse. selou o seu ouvido, selou o seu ouvido, o seu coração, a sua visão, não adianta forçar ele a entrar no islam. Quase 600 anos atrás ele falou isso. Parece que está falando hoje. Hoje as pessoas falam assim, o islam é radical, o islam é isso, é isso. Aonde? Tem muçulmano que faz isso? Tem. Por quê? Porque não estuda. Não entende. Ou não quer entender. Não entende ou não quer entender. Porque nos livros de religião, num livro escrito há quase 700 anos atrás, ele falou o quê? Não tem isso no islam. Não é da religião. E assim por diante. Então, meus irmãos, a religião, é clara, ela não precisa de contar histórias inventar histórias. Não precisa. Vamos pagar para as pessoas se converterem. Vamos fazer isso. Não, não precisa. Está aqui, leu o Corão. Leu os livros. Conheço o profeta Muhammad. Conheço o islam. Eu achei interessante. Muito bonito, mas eu não quero ser muçulmano. e não precisa ser muçulmano. E não precisa ser muçulmano. Não precisa ser muçulmano. Então, eu acho que você está aqui. Não precisa ser muçulmano. Você vai obrigar as pessoas a serem crentes, porque a questão do imã, a fé é interna. Você vai obrigar as pessoas a serem crentes, porque a pessoa quer rezar, mas não sei como é que reza. Ó, faz como nós estamos fazendo oração. Ele pode imitar na prática, mas imitar no coração, na física. Não tem imitar, eu quero imitar como vocês acreditam, não. A crença é consciência, é convicção, é de dentro para fora, por isso que ela fala no Corão, não há imposição na religião. Amém.